E olha, voltando a falar de coronavírus, a vida de quem cuida de animais de rua também está complicada com essa pandemia, viu? Os voluntários desapareceram, as doações de ração despencaram e a nossa equipe foi conferir a situação em um abrigo de uma ONG, porque eles estão enfrentando muitas dificuldades por lá, acompanhe. O abrigo de cães abandonados está lotado. Todas as baias estão ocupadas, são 82 cães e o número sobe a cada dia. Por causa da crise do novo corona, o volume de doações despencou. Há pouca ração para tantos animais e o alimento está sendo racionado. Eu não tenho mais nada de vida essa crise, comércio fechado, as pessoas não estão trabalhando, então não está doando. Mas os animais, eles precisam comer, precisam comer. Esse abrigo fica na Zona Oeste. Aqui ficam animais abandonados, que sofreram maus tratos ou foram vítimas de acidentes, como atropelamentos. O medo dos protetores dos animais é que haja um aumento no abandono. Isso por conta da crise econômica. Sem emprego, muitas pessoas podem acabar abandonando os bichinhos. Para piorar a situação, não há mais espaço. Os voluntários que ajudavam a manter o local, diminuíram. Todo mundo está em casa. Visitas, eu já não estou permitindo mais, seguindo a orientação da prefeitura. Visitas, eu já não recebo mais. E se precisar de vir alguma visita, coloca a máscara, que a gente tem as máscaras para colocar. Se não houver nenhuma doação, o abrigo vai ficar completamente sem comida a partir desta terça-feira.